A ALEAC reforça o combate ao abuso e exploração sexual infantil. A Lei nº 3.776, de 2021, obriga cartórios de registro civil a comunicarem ao Ministério Público o registro de nascimento realizado por mães ou pais menores de 14 anos, facilitando a apuração de crimes de estupro de vulnerável que não chegaram às autoridades. Denuncie. Proteger as crianças e adolescentes é um dever de todos nós. Assembleia Legislativa do Estado do Acre.